No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol e vocês podem estar baixando no primeiro link na descrição, baixa ali, tem para Android e também para iOS Manos, lá vocês vão estar vendo notícias, tabela de jogos, vão estar acompanhando os jogos quando vocês não puderem assistir em casa vocês conseguem acompanhar em tempo real, ver escalação e tudo mais o aplicativo está totalmente modificado aí com logo nova, essa logo magnífica aí com o número e parecendo o 1 ali, a logo parecendo o número de 1 de OneFootball e também um carinha chutando a bola cara, ficou incrível, baixa lá que isso aí também ajuda bastante aqui o canal, beleza? Mano, então agora o vídeo vai ser o seguinte, mano, a gente vai falar sobre Luiz Fernando quem é Luiz Fernando? A gente quer saber quem é Luiz Fernando, ele fez aí o jogo dele hoje pelo Grêmio e cara, me surpreendeu, cara, sinceridade minha, tá? Eu não conhecia o jogador, já ouvi falar do Botafogo só que nunca acompanhei assim de ver vários lances dele e cara, me surpreendeu positivamente, cara positivamente, porque ele entrou muito bem e eu já vou falar tudo sobre ele aí conforme a gente for assistindo no vídeo dos lances, beleza? Mas antes galera, se inscreve no canal aí, vamos tentar bater aí uns 200 mil inscritos o quanto antes ativa a notificação que fortalece demais, canal focado em futebol, claro que agora estou trazendo mais notícias do Grêmio porque eu sou gremista, vocês sabem disso, eu vou trazer coisas mais do Grêmio também mas eu trago futebol em geral e porque agora a notícia do momento é o Grêmio, né cara? a gente está trazendo bastante coisa, então é isso aí galera, beleza? Mano, me segue também lá no Instagram que eu esqueci de falar, eu botei story lá para vocês fazerem perguntas então respondam lá, comentem meus posts lá e é isso aí, a gente fala de boassa lá pelo Insta, fechou? Maninhos, então bora ver aí os lances entre Grêmio, não Grêmio e Bahia, não todos os lances, vou mostrar só do Luiz Fernando porque a gente vai falar sobre ele, então bora que bora, vamos ver o que que jogou esse cara, esse jogador chamado Luiz Fernando deixa eu até colocar aqui o fone de ouvido galera, porque a gente tem que falar sobre esse jogador vocês vão achar, mano sério, vocês vão me, vai ter gente criticando achando que eu estou muito eufórico achando que eu estou muito eufórico, que não é tudo isso, não sei o que, mas velho, olhem, olhem os lances o cara jogou hoje, tá, olha ó, o Renato confiou nele, deu aquele voto de confiança maroto lembrando que o vídeo é do HQ Play Video, então podem dar uma moral no canal dele lá depois olha aí mano, o cara entrou no jogo já mostrando esse futebol, velho, olha isso cara, sério, ele deu uma arrancada, meu amigo, olha aquela, olha, não, não, deixa eu voltar aqui olha a arrancada que ele deu, velho, olha, quem é, não, eu não vou falar, vocês vão me responder quem que lembrou essa arrancada que ele deu aí, tá, ele recebeu a bola no meio de campo tava atrás da linha, atrás da marcação, e arrancou e deixou a zaga na saudade arrancou com a perna direita e chutou com a esquerda depois, olha aí olha isso primeiro, primeiro, olha a esperteza do jogador nesse lance olha a esperteza esperou a bola cair mano, e aí e depois pegou cara, ele quase fez o gol, cara, ele quase fez o gol e bateu muito bem, velho, e quem é que ele lembra? chutando dessa forma quem que ele lembra? olha ali, olha o domínio visão de jogo visão de jogo inacreditável lá ele de novo mano, ele entrou, ele começou a aparecer muito visão de jogo passou ali pro Cortez mas aí era o Cortez, né tá, e vocês já devem tá vocês já devem ter na cabeça de vocês em quem que ele ele lembra, tá mas eu vou falar me lembrou muito o Everton Cebolinha, cara me lembrou claro, velho não vamos falar que não vamos achar que eu tô falando meu Deus o Noteg tá falando que o cara é é o Cebolinha é o novo Cebolinha mano, é muito cedo óbvio que não mas cara, ele tá jogando muita bola, velho ele tá fazendo uma função muito parecida com a do Cebolinha e isso me dá muita esperança por mais que tenha o Ferreirinha também ainda pra jogar, né olha isso cara, ele tava pegando a bola e indo pra cima cara, mostrando o futebol bota a bola no chão cara, entrou muito bem 23 anos cara 23 anos meu jogou o fino do fino galera o fino do fino eu gostei eu gostei muito muito mesmo do futebol desse Luiz Fernando confesso que eu não conhecia muito bem tá não conhecia mesmo eu achava que ele era um jogador mais cara lento digamos assim tá um cara meio que ia esperar muito bola vir ia ser meio intimidado mas cara ele entrou com uma gana mano ele entrou com uma gana no 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 jogo aí cara chegou bem no Grêmio velho chegou bem vamos ver vamos colocar um outro vídeo agora de lance dele do Botafogo pra gente ver se ele se ele costuma mesmo fazer isso ou se isso é coisa apenas desse jogo aí um caso a parte né mas vamos dar uma olhada no que que ele fez no jogo nos outros jogos quando ele tava no Botafogo vamos dar uma olhada aqui então o canal aqui mano é do Grêmio News cara Grêmio News tá me inscrevendo no canal do cara aqui vamos que vamos Grêmio News ele postou aí o videozinho do eita muito alto aí ó do Luiz Fernando também ele é um cara que uma coisa que eu gostei dele é que ele tem bastante visão de jogo não é aquele cara que joga de cabeça baixa ele tá sempre aparecendo no momento certo ele olha pra quem tem que passar alguém que tá livre alguém que possa ajudar na jogada isso aí eu gostei bastante aí cara aí tava ali no momento certo ó caramba foi gol mano você tá tá maluco cara e parece que ele bate com as duas pernas né ele bate ele com a direita ele bate mais com a direita ele é destro né mas igual antes ali mano ele tinha chutado com a esquerda no jogo do Grêmio bateu forte cara bateu preciso o goleiro que fez a defesa aí aguerrido aí o Diego Souza jogou com ele já né esse é o gol que ele fez aguerrido ali tirou da marcação ali aí goleiro e zagueiro caído virou na raça e fez o gol de canhota então ele não tem aquele problema de não conseguir chutar com a esquerda mano eu sinceramente adorei o futebol desse cara velho eu tava criticando até a contratação dele mas velho acredito que ele tem muito pra mostrar aí no Grêmio e ele vai ter que mostrar o futebol né porque agora tá acirrada a vaga ali tem Everton tem Ferreirinha Pepe Alisson é muita gente só sei que o time do Grêmio aí tá bem bem o time do Grêmio tá bem servido né cara agora de atacante pelo que parece precisa de mais um centroavante não dá pra ficar só com o Diego Souza até que ele já é um jogador velho né mano então a gente precisa de um centroavante aí pra repor aí é driblador cara ele tem ele tem faro velho ele tem um faro de gol cara sem não hein mano sem não cara esse esse Luiz Fernando aí eu acho que veio pra agregar bastante hein vamos ver tomara que não seja um fogo de palha tomara que eu não esteja enganado tá galera tomara que eu não esteja enganado eu espero não estar enganado porque esse cara pode sim servir e bastante ao time do Grêmio pode servir bastante ao time do Grêmio temos que ter jogadores de reposição e o Luiz Fernando parece ser uma ótima opção se vocês concordam deixem aí nos comentários quero saber a opinião de vocês sobre o Luiz Fernando hoje vamos ver né como é que vai ser nas próximas partidas se ele vai continuar entrando se ele vai continuar jogando bem mantendo esse futebol que ele apresentou hoje né galera então é isso aí lembrando se inscreve no canal aí ativa a notificação rumo aos 200 mil inscritos um forte abraço a todos aí galera não se esqueçam também de seguir lá no Instagram MarlonNTG pra trocar aquela ideia marota que eu respondo vocês e também me seguir lá no Twitter que é no TagFoot beleza valeu galera até o próximo vídeo falou abraço e fui fui e aí tchau 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 E aí